Salve, salve, gente e amiga! Estes são os baixos de 6 cordas que eu tenho usado. O primeiro deles foi esse Yamaha John Patitucci que eu comprei em 1995 em meio à turnê do Simples de Coração. Ele vai aparecer em disco pela primeira vez no ano seguinte, em 1996, no Guessing Trio. Depois pintou esse Warwick Corvette que aparece no DVD Insular ao Vivo, ainda com a sua cor natural, antes de receber essa pintura verde. É o baixo que eu uso em casa para estudar, compor, fazer arranjos, mas ele é muito bom de estrada também, principalmente pela leveza do corpo. Em 2016, eu recebi da fábrica polonesa Mayones esta joia, um Caledonius, com algumas pequenas alterações que eu pedi. Ele aparece no DVD ao vivo pra caramba, inclusive na sua capa, e é o baixo que eu usei na gravação do Não Veja a Hora. O Music Man Bongo é o baixo que eu tenho usado na estrada desde 2018, e ele tem um mix muito bacana de sonoridade e conforto. Em todos esses baixos, eu uso uma afinação um pouco diferente da usual para contrabaixos de 6 cordas. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Pra chegar nessa afinação, eu uso um encordoamento estándar de baixo de 4 cordas, e acrescento 2 cordas de guitarra. Assim, esses baixos funcionam um pouco como as da Bonex, que tem um braço de guitarra e um braço de baixo. Me liberando pra alguns momentos, fazer a harmonia e ampliar as possibilidades de um trio. Essa versatilidade ajuda muito na hora de montar o set-list do show, evitando trocas desnecessárias de instrumento, pra que o espetáculo flua de uma maneira mais relax. Na última passagem pelo Rio de Janeiro, eu encontrei outro instrumento que vai brevemente se juntar a estes na estrada. Saca só!